Tutorial para levantar cedo Passo 1. Abrir os olhos Passo 2. Coloque o despertador longe de você Assim quando despertar você vai precisar levantar para desligar Passo 3. Peça para sua mãe te acordar Mãe, amanhã tu me acorda às 6 horas da manhã, tá? Tá bom, pode deixar Vamos, guri, levanta, já é 9 horas da manhã O que é porque não me acordou antes? Eu vou me atrasar Eu tô muito atrasado Mãe, você disse que era 9 horas Ok Seu café tá pronto E por último, quando a sua mãe te acorda, nunca diga Ah, só mais 5 minutos Porque ela vai voltar para revisar Ah, seu filho de mim O que tá fazendo? Eu tô me arrumando Se arruma rápido, senão vamos se atrasar Ah, seu filho de mim